Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a pró-reitoria de graduação da USP, minha casa durante oito anos. Agradeço o convite especial do coordenador do Escritório de Saúde Mental, Andrés. Agradeço muito o fato de você ter me convidado. E a partir do momento em que você me convidou, eu fui fazendo os tsurus amarelos. Todos receberam? Os tsurus amarelos são para reverenciar e agradecer o fato de estar com vocês aqui agora. Também agradeço e reverencio com os meus pés descalços a promessa que fiz há cinco anos atrás quando eu tive uma inflamação cerebral. E essa promessa me fez garantir bônus de tempo. Estou há cinco anos em pé com os meus próprios pés porque eu perdi todos os meus movimentos, esqueci a ordem alfabética enquanto eu estava fazendo o pós-doutorado. Tentando fechar o pós-doutorado, eu não lembrava se dezembro vinha antes de janeiro ou depois. E aí, então, eu prometi para o Pai do Céu que se Ele me ofertasse a possibilidade de eu ficar sustentada nos meus próprios pés e pernas, se eu resgatasse a minha força física, emocional e espiritual, eu o faria descalça. Hoje eu reverencio a possibilidade de estar viva, de poder conversar com vocês, lembrando não somente da ordem alfabética, mas lembrando de tudo o que eu fiz para me dedicar no campo da suicidologia. Eu o faria descalça. Também fiz uma outra promessa, que eu levaria esperança para as pessoas, que eu traria a possibilidade das pessoas acreditarem que a vida é melhor, que a vida vale a pena ser vivida. E, a partir desse momento, eu começo a parabenizar o título do evento, Complexidade e Esperança. É assim que talvez a gente possa cuidar da prevenção ao suicídio, porque são processos autodestrutivos complexos demais para a gente conseguir colocar em uma única definição. E que, então, eu também acredito que o contraponto de uma complexidade que culmina no suicídio, uma complexidade de processos autodestrutivos, merece um pouquinho de esperança. Motivo pelo qual vocês receberam o Utsuru, que é o pássaro da esperança. Professor Cassola, para mim é uma honra, porque o senhor foi o primeiro autor brasileiro que eu li, reli. Tudo que era cassorla, eu falava que a cassorla é bom. Então, é uma honra. E eu descobri, o senhor pode falar para o seu amigo, que existe uma coisa pior além da gente passar o microfone. Eu descobri que o pior é a gente receber o microfone de quem nós gostaríamos de continuar ouvindo. Eu falei, não passa não, gostaria tanto de continuar ouvindo o senhor. Então, assim, eu faço a minha reverência e meu agradecimento para todos os anos de dedicação no campo da suicidologia, porque o senhor não tem ideia como o senhor me ajudou. Nos meus estudos também. Então, agradeço bastante. Me sinto... Eu me sinto privilegiada e bastante nervosa por estar à frente do senhor. Quando o senhor falou, eu gostaria de te ouvir primeiro, antes de eu falar, eu falei, não! Porque primeiro, e até em referência ao pensamento oriental, a gente precisa sempre agradecer os nossos mestres. E eu gostaria que o senhor soubesse que realmente o senhor é um grande mestre para mim. E todo o meu trabalho... Podemos mudar? Por favor? Todo o meu trabalho, ele tem muito a ver com a minha história. Essa é a minha mamãe, que hoje, se ela não tivesse morrido, ela estaria completando dia 9 de setembro, o dia do aniversário da minha mãe, 75 anos. Então, eu acordei hoje com uma nostalgia, com uma sensação, primeiro, de agradecimento por eu estar viva e também de agradecimento. Então, eu dedico essa palestra à minha mãe também. Porque foi a minha mestre no campo desse solo fragmentado que desde os 10 anos de idade eu convivi com pessoas e com ela principalmente querendo se matar. Então, nós sabíamos os que minha mãe tentavam se matar, eu e minha irmã, dois anos mais velha, e que ela me deu hoje a oportunidade de conviver com pessoas que tentam continuar apesar do solo fragmentado. Num solo fragmentado que traz exatamente a ameaça. E aí, eu costumo falar que quem trabalha com suicídio cai em uma tríade. Qual é essa tríade? A impotência. o não saber. E o absurdo da falta de sentido. Por quê? Quando você entra em contato com o solo fragmentado, quando você entra em contato com a sua própria impotência, nada faz muito sentido, correto? Todos nós já vivemos situações de intenso sofrimento. E hoje, quando eu me dei conta, nossa, hoje é aniversário da minha mãe e felizmente eu estou numa casa de pertencimento do qual eu participei oito anos aqui na USP. E quando o senhor fala, professor, do quanto nós precisamos ser vistos, isso me fez muito sentido, principalmente, porque eu não era vista pela minha mãe. Nem ela conseguia se ver. Isso que eu fui aprendendo. Eu aprendi a circular num território que era fragmentado, de que eu não tinha uma referência. e quando nós a levávamos, principalmente, em hospitais para socorrê-la, nós ouvíamos barbares que o senhor falou, que alguns médicos falam, que vão cuidar de pessoas que precisam de maiores cuidados. Essas eram as falas que nós ouvíamos. Dona Yoko, a próxima vez, a senhora tenta de um jeito mais efetivo e mais eficaz para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Dona Yoko, a senhora vai receber uma agulha de calibre um pouco maior para ver se a senhora aprende como se as pessoas que utilizavam essa agulha pudessem ter o dom de punir a escolha da minha mãe naquele momento. Isso foi criando uma raiva, isso foi criando uma indignação. E eu me lembro exatamente quando eu ouvi isso de uma das pessoas que desatenderam a minha mãe falando Dona Yoko, a senhora não tem dó destas meninas, elas são tão lindas. O que parecia elogio para mim foi exatamente o contrário, eu não era capaz de ser vista pela minha mãe como uma pessoa que poderia mantê-la viva. E isso também começou a gerar em mim uma necessidade de falar sobre o acolhimento ao sofrimento. Título da minha palestra que generosamente o Andrés me deu essa oportunidade para falar sobre acolhimento. Existe um acolhimento necessário e esse acolhimento é o que vai nos ajudar a continuar num solo fragmentado e de intensa impotência. E aí então eu prometi eu vou ser psicóloga, na verdade eu tinha duas escolhas ou seria psicóloga ou publicitária. Tamanho era a minha perdição, eu era uma adolescente perdida. Obviamente se eu não era vista pela minha mãe eu também não me sentia como uma pessoa que poderia ser referência para nada. Então eu aprendi as duras penas a tentar me cuidar a entender o que significa garantir e construir uma qualidade de vida uma qualidade de bem-estar. E aí então eu me aprofundei nos estudos da psicologia e jurei para mim que eu vou ser naquela época eu vou me tornar professora universitária para incentivar as leads acadêmicas a falar sobre prevenção do suicídio. Para incentivar os profissionais a cuidarem daquele que chega num pronto-socorro que acabou de se matar e educar fazer um trabalho psicoeducativo a fim deles não falarem besteiras como a gente ouviu. Então a minha meta e a minha missão começou a ser esta habilitar profissionais que pudessem realmente respeitar o sofrimento dignificar as existências que estão em sofrimento e que não tinham condições além daquela da tentativa de suicídio para se comunicar era um pedido de socorro que eu via evidentemente e eu como professora de psicologia universitária eu queria ser professora de psicologia sou filha de banqueiro meu pai falava assim você não tem outra coisa melhor para você escolher porque o meu sonho foi sempre foi ser professora e ser psicóloga clínica porque eu sabia que eu queria entender qual era esta seara que fazia com que as pessoas que sabiam que morreriam porque essa é a condição existencial de todos nós todos nós sabemos que morreremos correto? eu vou morrer você vai morrer não é praga a gente sabe que a gente vai morrer e o que que acontece com as pessoas que elas antecipam aquilo que elas já sabem que vai acontecer aliás é a única certeza que nós temos e é então mais do que isso eu queria na verdade nessa trajetória de investigação pessoal eu também queria entender o que que acontecia que aquela que me deu a luz foi perdendo a sua própria luz na verdade o que faz com que uma pessoa antecipe a sua morte o sofrimento como o professor Cassola falou e nós vamos lá para o outro eu e a Tina minha irmã nós chegávamos da escola com 10 e 12 anos minha irmã e todas as vezes a gente identificava que minha mãe tinha tentado o suicídio porque a chave e a porta do quarto dela estava trancada e aí a lá MacGyver nós criamos uma estrutura e uma estratégia que nós colocávamos embaixo uma folha de papel e empurrávamos com uma lapiseira ou com lápis ou com caneta a chave que nos permitia abrir a porta você entende isso que eu estou falando que é uma situação repetitiva e eu fui aprendendo então a partir dessa situação repetitiva que todo processo autodestrutivo é repetitivo como eu trabalho com a gestalt terapia repetição significa pedir novamente quando a gente entende então que todo processo autodestrutivo é repetitivo a gente começa a compreender porque muitas vezes a gente quer mudanças e a gente não consegue parece dieta de segunda-feira nunca vem né não é isso a gente vai pedindo 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 só que a partir do momento em que a gente não inova a gente não faz diferente a gente não dá o tom exatamente da pulsão de vida que o professor falou da pulsão de morte a pulsão de vida que precisa ter uma alternância e isso faz parte do nosso existir né a gente sempre tem esta articulação das duas pulsões mas a partir do momento em que a gente só fica na escuridão obviamente a gente só vai ver escuridão a gente entra num círculo vicioso que é esse né vício e essa ideia de que eu só preciso substituir aquilo que já está ruim então muitas vezes o senhor falou das pessoas que tomam usam drogas álcool a gente vê vários círculos que começam a enredar uma pessoa naquilo que ela não consegue se modificar por que? exatamente porque essa pessoa ela não aprendeu a inovar ou seja dar respostas diferentes para aquilo que está acontecendo com ela alguém já teve algum problema além de mim? não me deixem sozinha? porque se você teve algum problema obviamente você entra em sofrimento e aí eu gosto muito de uma assertiva do Schneidman que ele é o pai da suicidologia moderna e o teórico principal dos meus estudos além do professor Cassola também mas nos Estados Unidos quando eu fiz o mestrado eu fui apresentada ao Schneidman e eu fiquei encantada com todo o trabalho que ele tem e que ele teceu sobre a prevenção do suicídio e sobre a pós-venção que também é pós-venção pós-venção é toda a ação que se faz para minimizar o impacto de um suicídio então o professor Cassola falou sobre as perdas no desenvolvimento humano essa foi a minha proposta de estudar no mestrado as perdas as lições de nossas perdas aí você fala mas como que uma perda vai poder te ensinar alguma coisa ensina dependendo do significado que você atribui e foi no mestrado que eu conheci uma técnica japonesa chamada kitsungi e essa técnica consiste em que o imperador deu para um artesão um pote rachado e o artesão devolve este pote bem nas rachaduras preenchido de ouro e eu achei lindíssima esta técnica e comecei a entender e fazer uma aproximação com as nossas perdas todos nós perdemos correto você escolhe a perda que você tem infelizmente não mas eu gosto também da visão existencialista em função da gestalt terapia e eu aprendi com o João Ponsartre que fala o importante é aquilo que você faz com o que é feito de você ou seja se eu recebo um pote de rachaduras se a minha vida for cheia de rachaduras como era minha vida sempre foi eu não estou bancando a coitada eu consegui lidar neste solo desde pequenininha e comecei a entender que se eu olhasse somente para a rachadura eu não conseguiria andar então no mestrado eu resolvi entender que são exatamente as perdas os nossos melhores recursos existenciais para nos fazer continuar coloca ouro nas dificuldades que vocês tiveram gente e aí você fala eu não sou fraco não não é isso então essa capacidade de super ação é uma ação superior que a gente chama de transcendência trans prefixo que significa ir além eu vou além daquilo que eu já conheço por isso que as lições das nossas perdas são exatamente a capacidade da gente dar respostas exatamente para todas as nossas adversidades aos nossos problemas e a partir daí eu comecei a acreditar que a gente tem duas escolhas na vida uma escolha de ficar se lamentando e morrer junto com a escuridão e com o solo fragmentado a outra escolha é você falar não eu preciso resgatar esperança nessa complexidade para que eu possa continuar eu preciso dar uma resposta diferente que esta resposta que todo ser humano é confrontado a gente sempre fica pedindo respostas mas vocês já perguntaram para vocês qual é a pergunta que eu tenho para que que eu preciso de tanta resposta se o que a gente precisa somente é viver e aí a gente tem escolhas e renúncias viver bem entendendo qual é a batalha que eu vou entrar porque a gente tem que saber escolher qual batalha que você tem que entrar ou viver mal para o resto da vida eu comecei a ficar muito mais ter muito mais clareza desta ideia de que eu quero viver bem agora porque eu recebi bônus de tempo o confronto da morte eu nunca tive medo da morte por isso que eu me lancei nos estudos da morte do morrer eu fui agraciada por ter passado primeiro na seleção do doutorado e ter sido orientada pela minha sonho de consumo a minha sdc que é maria júlia kovacs que me acolheu e não só me acolheu no doutorado quando saiu a primeira bolsa da capes ela sugeriu que eu pudesse prestar o concurso prestei o concurso passei em primeiro lugar e fui agraciada novamente pela convivência da maria júlia kovacs isso é um presente isso é um presente porque dá aquela sensação de coesão de que a gente embora não tenha sido vista na infância como foi o meu caso felizmente a vida nos oferta a possibilidade de ser vistas por outras mães júlia nem sabe que eu estou chamando ela de mãe mas mas ela sabe do carinho que eu tenho por ela ou seja as vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer naquele exato momento e aí então eu criei uma frase que eu tenho o título do meu livro que se chama vida não é do jeito que a gente quer exatamente para nos oferecer a ideia de que a gente precisa fazer diferente a gente precisa conquistar uma tolerância existencial com o objetivo de fazer no diferente a diferença aliás eu como japonesa eu sempre odiei a frase que todo japonês é igual eu falo para o meu marido baiano eu tenho um marido baiano e aí eu falo para ele você é a única pessoa que não pode falar que japonês é tudo igual porque foi a partir da diferença que eu acredito que eu estou aqui agora viva a partir da crença de que eu não poderia repetir os passos autodestrutivos da minha mãe que eu não poderia repetir os atos e as tentativas de suicídio eu me tornei uma amante da vida mas eu não desrespeitei todo o sofrimento que eu fui aprendendo que a minha mãe tinha assim como o sofrimento dos demais clientes que eu fui atendendo como psicoterapeuta está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês próximo slide por favor e aí então observem porque como professora universitária todo mundo queria que eu desse uma definição e como eu tenho um caráter mais existencialista eu falei gente eu não posso fechar uma morte por suicídio que é multifatorial ou seja não existem umas únicas causas para isso numa definição só porque eu não quero congelar eu quero ser uma docente uma pessoa que trabalha com a suicidologia de uma forma diferente e aí então começo a entender primeiro que observem eu adoro essa imagem eu não sei quem foi o autor desta imagem mas eu adoro porque é exatamente aquilo que a gente chama em gestalt como uma retroflexão da impossibilidade de eu lidar com o meio ambiente que me provoca sofrimento eu coloco em mim e contra mim essa agressividade investida temos a questão da manipulação da necessidade de uma pessoa se vingar do outro que está provocando sofrimento e também temos esta agressividade que se volta contra a gente eu viajei várias horas para participar de um evento eu não conhecia o local e quando eu chego no auditório viajei seis horas para estar naquele local eu entro no auditório ao que tinha um bambambam falando antes de mim e aí ele estava falando o seguinte autoridade no assunto falando porque quem fala que sabe falar sobre o suicídio não sabe nada e a minha palestra era de suicídio eu falei dancei o negócio está feio esse eu não queria receber nem o microfone mas eu falei como é que eu vou sair da saia justa eu falei gente é óbvio que todas as vezes o que mais a gente quer é ser reconhecido não é isso que o senhor falou porque a gente quer se sentir pertencente isso é do humano só que ficar aprisionado nessa necessidade de pertencimento nos causa sofrimento porque a gente se torna refém da expectativa que nós temos em relação ao outro e o outro não tem nada a ver com a nossa expectativa viu preciso falar disso aliás vou fazer um parênteses tem uma oração da Gestalt que fala eu sou eu você é você eu não estou no mundo para satisfazer as minhas expectativas e nem você está no mundo para satisfazer as suas expectativas as minhas vamos rebobinar eu sou eu você é você eu não estou no mundo para satisfazer as suas expectativas e você não está no mundo para satisfazer as minhas expectativas Se nos encontrarmos, será ótimo, senão não há nada a fazer. Amém. Olha só o que eu acabei de fazer. Eu rebobinei, eu errei, eu assumi o erro. E eu tive uma tolerância ao fracasso, inclusive, e à vergonha. O professor falou sobre a vergonha, uma das coisas que mais causam sofrimento. Até pela minha cultura oriental, eu aprendi muito que tem que ser tudo muito certinho, tudo muito organizado. Se eu saio do protocolo, eu me envergonho. E o que quer dizer vergonha? Se vocês lerem Benny Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, eu aprendi com ela. Ela fala o seguinte, que a vergonha é como se fosse uma onipotência, uma lamentação, da maneira como a gente gostaria de se mostrar de uma forma idealizada. E quando você não está bonita na fachada, óbvio que você começa a sentir vergonha. Porque isso diz respeito a uma expectativa idealizada de como você gostaria de ser apresentada ou de se mostrar. Está fazendo sentido? Então, moral da história, o que a gente precisa aprender é ser sem vergonha. Porque saúde, principalmente para a abordagem que eu trabalho, acontece quando a gente não se preocupa com a nossa reputação. A partir deste momento, eu começo a falar para você. Aquilo que te provoca vergonha e aquilo que te provoca culpa, que são todos fenômenos sociais, que diz respeito ao olhar do outro, isso se causa sofrimento, você precisa identificar o que vale mais a pena. Cuidar do outro e da expectativa dele ou cuidar de você. Está? Está fazendo sentido. Porque é isso que eu quero trazer. Quando a gente entra em contato com a falta de sentido, com a necessidade de entender vários porquês, a gente também vai se frustrar. Talvez você precise parar de perguntar por que as coisas acontecem na sua vida. E comece a se questionar para que elas acontecem. E eu vou te falar, nada do que te acontece foi em vão. A partir deste momento, quando a gente reverencia um solo sagrado, que é a nossa história, e a nossa história, a nossa existência, a gente não deixa ninguém ficar metendo bedelho. A gente não vai aceitar críticas de quem não conhece a nossa história. A gente não vai deixar, se permitir ser tão vulnerável a ponto de fazer com que essa energia agressiva que eu poderia colocar lá fora, venha contra mim. Venha contra você. E isso é o que então eu comecei a entender, que suicídio pode ser a confirmação concreta da descontinuidade do sentido de vida. Quem tem sentido de vida aqui? Todos nós. Mas a gente tem clareza de todos os sentidos? Obviamente que não, gente. E isso que é legal da vida. Porque a partir do momento em que você não tem um a priori de como se viver, você tem que se garantir na sua própria habilidade para responder às situações. Lembra que eu falei para você que se você fizer a linha do tempo das tuas perdas, sejam elas mortes reais ou mortes simbólicas, você vai começar a se dar conta de que você não é qualquer um. Que você é super ação. Que você é transcendência. Você vai além daquilo que você conhece. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que a técnica Kitsungi que eu acabei de falar para vocês. E que em vez de ficar falando japonês, eu criei um termo que se chama extrair flor de pedras. Extrair flor de pedras é a gente extrair a beleza num solo árido. É a gente acreditar que se tem vida tem jeito. E que apesar de todas as dificuldades de se andar num solo fragmentado, é possível a gente resgatar a nossa esperança, desde que a gente mantenha a nossa dignidade existencial. Não existe ninguém que vá viver por você o que você precisa viver. Caetano Veloso fala, todo mundo e cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Algumas pessoas, infelizmente, que eu chamo de processo de morrência, começam a entrar numa complexidade de processos autodestrutivos, cujo ápice é o suicídio. E que elas não conseguem viver e entender a delícia de ser quem é. Só conseguem olhar a dor de ser quem é. E são essas pessoas que eu tenho convivido, inclusive, que eu convivi com a minha mãe, que tentam se matar num pedido de socorro, num ato de comunicação, daquilo que foi sentido e não foi consentido. Então, voltando àquela apresentação, que eu chego no auditório e o moço está falando lá que quem fala que sabe sobre suicídio não sabe nada, eu falei, gente, eu vou sair da saia justa da seguinte forma, quando eu fui chamada para fazer a apresentação, eu conto exatamente a maneira como eu cheguei. E o senhor, não vou ficar te expondo, mas imagina que ele estava aqui, e eu falo, e o senhor falando que quem sabe falar sobre suicídio, quem fala que sabe falar sobre suicídio não sabe nada, eu vou concordar parcialmente com o senhor. Por quê? Eu sei falar sobre suicídio porque tem tudo quanto é livro. Mas eu não sei absolutamente nada a respeito da pessoa que tentou ou que se matou por suicídio. Então, o que eu começo a dar luz exatamente para a história? Exatamente por essa existência que precisa entender que não é por acaso que ela existe aqui agora. Se todos nós estamos aqui agora, é porque existe algum sentido, seja lá qual for. Não vamos tentar ficar perguntando por quê. Mas para que você está vivo aqui agora? Porque é disso que a gente está falando. Para que você existe? Para deixar saudade das coisas que você fez. Alguém já assistiu um filme chamado antes de partir. Adoro esse filme. E aí, o Jack Nicholson pergunta assim, Nicholson pergunta, você sabe que os egípcios, eles falam o seguinte, quando você for lá no paraíso, porque diz que todo mundo vai morrer, como o senhor bem falou, a gente acha que vai para o paraíso. Alguns vão para o inferno. Mas, quando você chegar lá em cima, você vai ter duas perguntas para responder. E as perguntas são, você foi feliz na sua existência? A segunda pergunta, você fez alguém feliz? Como, apesar do meu sofrimento, eu posso continuar e buscar a felicidade? É possível. É possível. Eu amo Rubem Alves. Rubem Alves, inclusive, falava que a gente é o que a gente ama. Então, eu sou Rubem Alves. E ele traz um conto que eu acho lindo. Ele fala o seguinte, era uma vez um moço que ficou viúvo e ele implora para os deuses, deuses, devolvam a minha esposa, porque eu não aguento o meu sofrimento. Os deuses falam, com a morte a gente não pode brincar. A gente não pode brigar. E a gente não pode ir contra. Mas a gente tem um jeito de diminuir o teu sofrimento. E ele fala, 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 porque a gente quer alternativas e soluções rápidas para aliviar o nosso sofrimento. E aí os deuses falam, a alternativa é fazer com que o senhor esqueça da história que você teve com a sua esposa. Apagar a sua memória. E aí ele fala, tudo menos isso, porque é a partir do meu sofrimento que eu a mantenho viva dentro de mim. Quando eu falo para você, você não sofre porque é praga, você não sofre porque é punição, você sofre porque essa é a condição existencial da qual a gente precisa dar respostas diferentes. A gente quer constância. E constância no coração, como é que é? Tu. O que é isso? É morte. Meu filho Enzo falava de aela. A nossa vida é isso. Algumas vezes fica... Mas é sinal que a gente está vivo. Essa é a esperança. Porque se o coração está batendo, o coração está batendo aí? Gente, não é possível. Vocês estão vivos, né? Porque se está batendo, é sinal que você está vivo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí, então, esse é o Schneidman. Eu gosto muito desta ideia que tem a ver com o que o professor Cassorla trouxe. Suicide is a psychic. Ache significa dor. E aí, então, temos uma frase do Carlos Drummond de Andrade que ele fala, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Como nós lidamos com o sofrimento humano? E que muitas dessas pessoas que sofrem, que começam a viver esse processo de morrência, começam a investigar. E se tem transtorno mental, ótimo. Mas muitas vezes e algumas vezes são pessoas que estão sofrendo, não necessariamente atrelados a um transtorno mental. Então, por isso que a gente precisa colocar, pode ser até um diagnóstico, mas é sofrimento. E é um sofrimento provocado por tudo isso aqui. Alguém sente além de mim? Olha lá, vamos lá. Medo, tristeza, culpa, falta de esperança, desamparo, amor não correspondido, raiva, solidão, expectativas frustradas e vergonha. Todos nós sentimos. Só que nós somos preparados para a gente lidar como se a gente fosse de ferro em vez de carne e osso. A gente coloca embaixo dos panos, a gente camufla, omite que a gente sente tudo isso. Sabe o que acontece com o sofrimento que não é consentido, que não é visto, que não é acolhido? Ele cria perturbações maiores. E ele faz com que a gente crie na nossa mente, como o professor Skaçorla falou, da nossa mente que é tão vulnerável, que a gente cria histórias. E a gente começa a partir de um processo do qual a gente pode brincar, e eu chamo de mutucação. Esse conto vocês podem ler num livro dos 108 contos da monja Coen. Vou contar para vocês. Mutuca, vocês sabem aquela mutuca? Aquele bichinho lá que parece um buscão? Era uma vez um empresário seríssimo que não tinha muito tempo. E ele fala, falam que esse mestre aí desse templo é bom. Vou conversar com ele, aliás, eu vou dar o privilégio para ele me ouvir. Ele me ouvir uma hora. Uma hora é suficiente para ele resolver os meus problemas. E ele vai no templo, que era considerado como um templo em ruínas. E ele chega para o mestre e fala, mestre, estou aqui, eu vou dar uma hora para conversar com o senhor, e o senhor tem uma hora para resolver os meus problemas. Porque eu não aguento, eu estou um pouco mais perturbado, normalmente eu não sou assim, mas o senhor tem uma hora para solucionar tudo o que eu preciso na minha vida. E aparece uma mutuca, gente. Aí a mutuca assim, zzzz, pá. Aí ela voltava, zzzz, pá. Zzzz, pá. E o mestre assim, e o empresário falou, passou 15 minutos e o mestre olhando essa mutuca. Aí ele é arrogante, irônico, falou, pelo jeito, o senhor gosta muito de mutucas, né? Aí o mestre fala, desculpa, é porque aqui, templo conhecido como templo cheio de luínas, mutuca poderia sair por qualquer flestinha, mas mutuca insiste em bater cabeça, sempre no mesmo lugar. Não é só de mutuca que o mestre tem dó. O que o senhor queria conversar agora? Aí o empresário falou, nada não. Você vê como a gente faz, né? Coisas para as nossas mentes que são frágeis. E que principalmente a mente em perturbação, em sofrimento, em escuridão, começa a entrar naquele círculo vicioso que necessariamente precisa aprender a fazer diferente. e aí atribuem para o Einstein essa afirmação. Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí então você pode me perguntar, mas Karina, por que você não tentou se matar? Eu pensei em me matar várias vezes. porque tem essa fragilidade que acontece num solo fragmentado. Aliás, em virtude deste sofrimento, muitas vezes, sem o diferente, sem o testemunhar, sem o entrelaçamento da relação com o outro, que muitas vezes eu me vi muito solitária na minha vida, eu pensei que a morte poderia solucionar os meus problemas. No entanto, hoje eu estou vivinha da Silva. Exatamente. Por quê? Porque eu acreditei, primeiro, na ressignificação, nas percepções que eu tinha a respeito dos meus problemas e da maneira como eu posso enfrentar as dificuldades. Também, eu acreditei e investi na tolerância existencial, que é essa apreciação das diferenças de falar tudo passa, passam as coisas boas e ruins. E também acredito na mobilização de energia diferente. Por quê? Se os processos autodestrutivos são repetitivos, que a gente já conversou aqui, e repetição significa pedir novamente, eu preciso aprender a pedir coisas boas. Chegou um momento e comecei a me questionar como é que eu vou aceitar o luxo se eu só aceitava lixo. E eu estou fazendo essa provocação para você porque o que eu mais quero é que você se dê conta que você também pode realinhar a tua vida de um jeito mais legal até o dia da sua morte. E que você pode ressignificar a percepção daquilo que você entende como um problema insuportável porque é do Schneidman a frase que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E eu comecei, então, na última vez que eu pensei, eu ouvi minha mãe falando que queria se matar, foi ao telefone, tinha acabado de voltar para os Estados Unidos, já com a ideia de fazer mestrado porque eu queria ser professora universitária para incentivar as lides acadêmicas. eu tive três recusas editoriais, eu tive várias pessoas falando, Karina, mas que tema horrível. 2005, gente. Só tinha os estudos, a maior parte foi do professor Cassorla e da Maria Luíza Dias que também foi a tua professora e foi a minha professora porque eu via curso de suicídio e eu procurava. E eu só conseguia encontrar cursos sobre suicídio em congressos de hospitalar. Olha que interessante, eu ficava rastreando o conhecimento exatamente para ter alguma fonte brasileira que pudesse me ajudar. Porque até então eu me sentia a única pessoa que tinha alguém que tentava se matar. Por quê? Por causa da vergonha, como é tabu. Aliás, um dos maiores desafios que eu enfrento como suicidologista é exatamente esse desafio do preconceito, do a priori, do julgamento. e que as pessoas que pensam em se matar elas são julgadas. Elas são julgadas como covardes, como fracas, como aquelas que não tiveram condições de dar conta da vida. Mas quem de nós nunca pensou na morte como possibilidade? E quem de nós nunca tentou reagir de um jeito impulsivo exatamente porque não sabia oferecer uma outra resposta. Então, o ato suicida é aquilo que a gente chama de ato impulsivo, é o acting out, que a pessoa age para se livrar daquilo que está provocando o sofrimento. Aí a gente entende, então, duas características apontadas pela Organização Mundial da Saúde. Impulsividade, então a gente pode falar que o ato suicida é impulsivo, mas nem todo mundo que se mata é impulsivo. A gente também pode falar na outra característica que é a ambivalência. A pessoa não quer se matar por inteiro, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. E a gente tem uma terceira característica que tem a ver com essa mutucação que eu acabei de trazer para vocês. A mutucação é esse pensamento enrijecido que a pessoa começa a ter uma intolerância para as diferenças e começa a entender que ou ela conquista o que ela quer e aí então o ter é mais soberano do que o ser. Eu tenho, 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 e isso mata o que eu chamo de falência do ser. O ter se torna a falência do ser porque eu tenho várias curtidas ou não tenho várias curtidas, logo eu prefiro a morte. Você entende? Então, esse pensamento polarizado e enrijecido que a gente chama de constrição de pensamento e que o Schneidman começa a trazer um termo falando do Tunel Vision. No final do túnel começa a ser vislumbrado o suicídio como potencial de eu me livrar, libertar desse sofrimento que está acontecendo. Minha mãe falando pela última vez no telefone que ela queria se matar. E eu falo com ela, é com ela que eu aprendi todas as intervenções que eu faço com os meus clientes. Mãe, o que supostamente a sua morte resolveria? Porque sabia da ambivalência, sabia do acting out, sabia da importância que a minha mãe ou era ficar com o meu pai ou ela preferia morrer. E eu sabia que eu ouviria a mesma coisa. Mas a gente tinha que dar escuta. Por quê? Quando a gente faz isso que supostamente a sua morte vai te resolver, a gente começa a investigar as fantasias inconscientes que o professor Cassola coloca principalmente no capítulo Reações de Aniversário que a pessoa traz uma tentativa de manipulação que ela vai comunicar exatamente numa data e que diz respeito ao ato de comunicação. E aí, perguntando para ela o que supostamente a sua morte resolveria e ela começa a desabafar e aí, então, isso é a chave que a pessoa te dá para você abrir a porta desse sofrimento, dessa tormenta que está acontecendo. E aí, eu falo para ela, mãe, por inúmeras vezes você tentou se matar mas a morte ainda não chegou até você. Veja bem, não falei, você fracassou, você não conseguiu, você não foi bem sucedida, são todos os jeitos que a gente não pode falar com uma pessoa. A gente também não pode falar por que você está pensando nessa besteira? Você é covarde, você é fraco, você é corajoso, a gente não pode colocar adjetivos no sofrimento humano, gente. Isso é o principal lema que eu quero trazer para vocês, a ideia principal. E aí, eu falo, calma, a hora da sua morte chegará, nesse momento eu tenho uma apontada e eu aborto aquele que seria o meu primeiro filho. Esse paradoxo de vida e morte fez com que eu falasse para minha mãe, mãe, eu já não aguento mais o que está acontecendo. E foi o primeiro momento que eu me senti vista pela minha mãe. Eu estava lá na curetagem, logo depois da curetagem, ela chega para mim emocionadíssima, ela fala, você perdeu muito, não é, minha filha, comigo? E eu falei, perdi, mãe. Eu perdi uma infância e uma adolescência e a minha carreira está sendo direcionada exatamente para entender o que eu não vou conseguir nunca entender, o que faz com que você tente várias vezes se matar. E ela fala, Karina, agora, a partir de agora você não vai estar mais sozinha. Na militância do suicídio você ganhou uma amiga e uma parceira. Eu falei, ah, é? E aí, como eu ganhei uma amiguinha além da minha mãe me vendo e me reconhecendo, eu falei assim, eu tenho um trabalho de ética que eu fiz no mestrado sobre suicídio. Eu vou traduzir, a senhora lê que vai ser o meu primeiro livro. E ela leu, corroborou exatamente com as coisas que eu fui colocando sobre a nossa história e era bonitinho porque no lançamento estava eu, eu assinava ela do meu lado. Oi, eu sou a kamikaze. Eu falei, gente, olha como é possível a gente ressurgir das cinzas. E eu acho lindo isso. Isso foi em 2005, 2006, sai um plano de prevenção do suicídio que infelizmente não saiu do papel. Aí eu fiquei bastante frustrada porque eu me achei sempre como a minoria, como a pessoa, uma formiguinha num montão de gente preocupada com outras questões. Eu achava que, irmão, então por isso que eu vou estudar o luto por suicídio. Então foi aí que o Mackenzie, que eu dei 12 anos de aula no Mackenzie, que começou a me exigir doutorado, eu falei, pronto, então eu vou abrir um outro escopo que eu vou cuidar da pós-venção. Eu vou cuidar dos enlutados por suicídio. E aí eu entro com um projeto, e aí eu já falei para vocês com a minha SDC, com a Sonho de Consumo, Bem Consumido, falo para a Maria Júlia que eu queria estudar o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Aliás, o título da minha tese é o processo de luto do filho da pessoa que cometeu suicídio. Se você jogar na biblioteca aqui da USP, você vai encontrar essa tese. Mas o verbo cometer é um verbo que eu não uso mais. Olha o babado. Por quê? Cometer, depois eu descobri numa leitura do pós-doc, num livro chamado Suicide The Unique Grief, que é do Tom Smith, e ele fala o seguinte, que o verbo cometer está relacionado com pecado ou crime. Se eu quero trabalhar com prevenção do suicídio, e eu fico falando direto, que a gente não pode colocar adjetivos no sofrimento, eu preciso estar coerente com aquilo que eu trago como exposição teórica. Concorda? Uma outra coisa que eu aboli é o termo suicida. Por quê? É a mesma coisa se me chamar de japonesa. Ou japonesa, eu odeio ser chamada de japonesa. Embora eu saiba que eu seja japonesa, claro. Mas eu não quero ser reconhecida por uma categoria. Eu quero ser reconhecida como Karina. E mesmo que eu seja Karina ou Kajima Fukumitsu, sobrenome da minha mãe é o Kajima, Fukumitsu do meu pai. Mas o que você fez com o sobrenome do teu maridão está aqui? Que era o único jeito de eu conseguir deixar os meus pais juntos. Então, apesar de casar, eu poderia receber o sobrenome Lobo, mas que para mim tinha um significado intenso, porque todo o meu sofrimento ele foi em virtude da separação dos dois. Eu vi gente morrendo ao se separar, que era a minha mãe. Então, é óbvio que eu poderia repetir, pedir novamente o mesmo processo autodestrutivo da minha mãe e quando me perguntam se suicídio é contagioso, se suicídio é hereditário, eu precisei acreditar que não. Aí eu falo, o suicídio não corre nas veias. O que corre como herança, como genética, como passível de passar de pessoa para pessoa, de mãe para filho, pai para filho, são os transtornos mentais. Isso sim, esses que o doutor falou, o professor falou, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline, são transtornos mentais passíveis de tratamento, gente. Agora, por isso que causa tanta impotência na gente e por isso que desperta a atenção nacional, o que eu acho importante isso, porque a gente é lançado quando um suicídio acontece na questão da impotência, no não saber e na falta de sentido. É horroroso a gente ficar sem resposta para algumas coisas, mas, realmente, a morte por suicídio, por ser escancarada a termo da Maria Júlia Kovacs, que aquilo que é privado se torna público, mexe muito com a gente e mexe também com a dificuldade da gente dar uma explicação e que isso é o grande lamento que eu tenho, a grande lamentação que eu tenho é que quando alguma notícia é colocada, ela é explicada por uma única causa. Então, a gente começa a ter reducionismos na compreensão do porquê que alguém se matou. Então, é todo um apanhado que a gente precisa considerar. E a partir desse momento, então, quando eu chego em 2009 para estudar o luto por suicídio dos filhos das pessoas que se mataram, eu abro o campo da pós-venção. O Schneidman, ele fala que pós-venção é a prevenção de gerações futuras. e a partir desse momento, eu começo a entender que a pós-venção também deve ser acolhida, também deveria ter um incentivo das políticas públicas, não só a questão da prevenção. Porque quem é acolhido, quando acontece um suicídio, até porque a pergunta que eu construí no doutorado é quem mata quem quando o suicídio acontece. Você ser impactado por um suicídio de quem você ama, isso acaba também e te lança num solo fragmentado, sem sentido, de impotência e do não saber. Você percebe que então a gente pode entender as duas facetas, tanto da prevenção quanto da pós-venção, como possibilidades que se complementam, elas não são opostas, e deveria realmente ter um incentivo das políticas públicas, oi, gente, alguém lá do poder poderia nos ajudar realmente para a gente começar a olhar para estas questões. Vamos lá? Mais um? Quando eu estava no doutorado, foi marcada a minha defesa, a defesa do doutorado no dia 7 de maio de 2013. Minha mãe morre de coração grande. Por quê? Foi interessantíssimo também esse ressurgimento das cinzas dela. Lembra que ela falou que ela ia ser minha amiga e parceira na militância do suicídio? e ela fez o que ela precisava fazer, me ajudou mesmo. Então, tudo que eu escrevia, tudo que eu falava, ela lia e era quase minha revisora das situações e das percepções que eu tinha a respeito do nosso problema. E aí, então, ela falou assim, Karina, agora que eu não quero me matar, eu descobri um coração grande que a levou 18 vezes para a UTI. E eu falo para ela, mãe, a vida não é do jeito que a gente quer. Então, esse título já estava aparecendo já para mim, mas eu só tive clareza depois, quando eu tive a inflamação cerebral. E aí, então, eu marquei 7 de maio e dia 12 de fevereiro ela morre. E aí, eu vivi de novo, visceralmente aquilo que eu estava pesquisando. E eu entendi o quanto de congruência nós, psicólogos ou profissionais da saúde devemos ter. Vocês conhecem a história que também está nos 108 contos da monja Coen sobre congruência. Deixa eu contar. Estava o Gandhi lá conversando com as pessoas no povoado. E aí, uma mãe que descobre que o filho estava com diabetes. Chega e fala só o Gandhi para me salvar. Gandhi fala para o meu filho que é para ele parar de comer. Lá no conto estava açúcar. A gente sabe que não é só açúcar, mas vou contar do jeito que estava lá. Fala para o meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi falou assim, vem cá menino. Ela falou, agora, agora vai. Aí o Gandhi fala assim, volta daqui ao mês. Gandhi é Gandhi, eu vou ter que voltar daqui a um mês. Aí um mês chega lá, vai falar com Gandhi. Gandhi, aqui o menino. Aí o menino chega para o Gandhi e ele fala, para de comer açúcar. Aí a mãe pirou, ela falou, mas Gandhi, por que você não me falou isso para o meu filho? Por que você não falou isso para o meu filho há um mês atrás? Aí o Gandhi fala, porque era eu que não tinha parado de comer açúcar. Sabe a congruência? A congruência daquilo que a gente pesquisa, da gente que a gente ensina, da maneira como a gente vive. toda a teoria precisou se tornar congruente. Principalmente quando um ano depois, porque defendi a tese do doutorado dia 7 de maio. Então apareceu milagrosamente e isso foi ótimo. A CAPES deu a primeira bolsa de programa de pesquisa nacional de incentivadores, incentivo aos pesquisadores. e aí então eu prestei em novembro eu estava aqui fazendo, iniciando o meu pós-doutorado. E aí eu queria aumentar o escopo da compreensão não somente do processo de luto de filhos, mas eu queria entender o processo de luto de vários outros sobreviventes. Então a minha pesquisa ela abarcou 25 pessoas enlutadas por suicídio. Amigos, pais, mães, filhos, irmãos, chefes, então eu comecei a trabalhar. E no ano seguinte eu tenho a inflamação cerebral. A inflamação cerebral eu entro às pressas sem movimento nenhum, esquecendo a minha ordem alfabética, todas as coisas que eu acabei de falar para vocês e que se desdobrou não em esclerose múltipla, mas numa doença autoimune. Desmelinização aguda dos neurônios. Agora, olha o babado, o psicólogo atendo doença autoimune. E aí então foi que eu precisei exercitar a coerência, vou andando um pouquinho, a coerência daquilo que eu acreditava que era importante e necessário para os cuidados e intervenções aos sobreviventes por suicídio. Estava vivendo, aquilo que eu chamo de cuidado para os outros teve que ser aplicado comigo. E aí eu não só tive a inflamação, mas eu tive vários processos processos alérgicos, eu estava um baiacu aqui, vocês viram, toda inchada, e comecei a ter vários processos alérgicos que me deixavam exatamente em carne viva. Olha como é que está agora, que lindo, nada. Isso aqui foi em 2 de fevereiro de 2018. então isso é para mostrar empiricamente que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa e a gente tem que se dar chances. Tem que se dar chances porque foi a partir disso que eu comecei a esboçar uma compreensão das facetas do comportamento autodestrutivo, dos processos autodestrutivos. Vamos lá. Processo de comportamento suicida, eu chamo de implosão. Processo de adoecimento autoimune, explosão, explode num órgão teu para pedir socorro. Ou seja, alguma parte do seu organismo vai tentar comunicar por você aquilo que você não está querendo. Sim? e coincidentemente ou não, quando eu estava com o processo alérgico, eu recebi várias pessoas com automutilação. E isso que foi o mais interessante. Por quê? Na automutilação e que normalmente é aqui, um dia eu estava nessa carne viva e um cliente chega para mim e fala nossa, hoje você está pior que eu. Eu falei, eu estou. O negócio está bravo hoje. E eu falei, e o que diz respeito? O que quer dizer isso para você? Ele falou, você não esconde a sua história, né, Karina? Eu falei, não. Aí eu falei, e você? Ele falou, eu tenho vergonha de quem eu sou. E eu pergunto para ele, e quem é você? Eu sou um gay enrustido. Agora que eu saí do armário e eu comecei a sacar que todas as vezes que eu tinha esses processos alérgicos, acelerados, é porque eu tinha uma desarmonia relacional. Cara, isso foi para mim uma dica. E aí então eu chutei com ele, o que me ajuda bastante. Eu falo, se fosse para ser alguém desse corte grande e profundo que você faz, quem seria? Claro que é o meu namorado. Saí por causa dele do armário, agora ele está com outro. E o que que a gente poderia falar para ele? Que você está magoado, que você está chateado. Então, aquela energia que estava voltada para dentro foi para fora. E é assim que eu tenho ajudado as pessoas. Bota para fora. não fica para dentro. Faz diferente. Vou mandar um pouquinho que eu só tenho dez minutos. O sofrimento é o que precipita a dor para nos atentarmos às nossas necessidades. Então, os processos autodestrutivos começaram a se configurar como atos de comunicação de uma dor sentida e não consentida e que estão interditos e que ainda não puderam ser comunicados. E aí, na revista de psicologia aqui da USP, eu escrevi um artigo, suicídio do desalojamento do ser ao desertor de si mesmo. E começo a fazer considerações sobre as condições humanas que debilitam a existência e tornam a morte mais interessante do que a vida. Percebendo isso, o desalojamento do ser é aquele que vive em processo de morrência, que eu já falei para vocês. E desertor de si mesmo é aquele que se mata. E eu comecei então a fazer e dar uma ênfase para isso que eu nomeei de processo de morrência, que significa a luz começa a se apagar e que também quando um coração parece bater fora da sua morada existencial. Sabendo que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor, e sabendo que a dor pode se transformar em amor, a gente começa a ter uma compreensão. Adoro isso. Olha só que lindo. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Alguém já viu isso aí? Eu tenho um amigo, né? Vai lá, vamos lá. E então, a vida é o que você faz dela. A resposta que você oferta num simples papel. No dia que eu recebi o convite do Andrés, eu comecei os tsurus. Eu fiz 280 tsurus. E aí, então, eu trabalho diretamente, primeiro, no enfrentamento da realidade, eu acho demais essa charge que diz qual parte dói? Aí, o paciente fala a realidade. E também, eu trabalho com o fortalecimento da tolerância existencial que a gente pode entender que maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Consegui terminar meu pós-doutorado. Finalizei. Amanhã vai ser o lançamento do livro. Programa Raise. Rocky, que é o que o Bottega falou, que ele trabalha. Veja, que é o Kleisla, falou. Sim, o meu é Raise. A gente gosta de acrônimo, não é? Por quê? Programa Raise. Raise significa elevar. Elevar, e este programa eu efetivei nos dois casos de suicídios que aconteceram no Colégio Bandeirantes. Quando aconteceram os dois suicídios, eu fui contratada por eles já no primeiro caso de suicídio, hoje a mãe do primeiro caso de suicídio trabalha comigo na prevenção do suicídio. Olha que lindo. Porque isso realmente é transformar a dor em amor. E aí então, o programa Raise significa ressignificações, porque lembra que a gente tem que ressignificar o problema, e acolhimento integrativo. A gente tem que acolher e mobilizar a nossa energia de um jeito diferente do sofrimento existencial. e aí então eu coloco quatro fases do programa Raise. Acolher para cuidar, habilitar para equilibrar. E pego um pedacinho da palavra psychic, ou seja, ache significador. Eu abro o acrônimo de novo e aí então começo a utilizar as quatro fases. E todas essas fases, e o acolhimento está como a primeira fase motivo este desta palestra. tá bom? E aí começo a escrever porque eu encontrei na escrita um lugar de pertencimento. Se eu nunca recebi a sensação de que eu era vista pela minha mãe, eu comecei a colocar e me debruçar. E eu transformei assim o desconhecido, a sensação de impotência, do desconhecimento em conhecimento. então isso eu adoro escrever, adoro a ideia de colocar no papel porque lá eu tenho o meu lugarzinho de pertencimento e eu consigo organizar tudo o que acontece. Então, vamos lá? O acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor? E gosto disso, vocês já viram essa história? Vamos lá. Existe uma tribo no sul da África com um costume verdadeiramente belo. Quando alguém se comporta de forma inadequada, os membros da tribo levam essa pessoa ao centro de uma aldeia e todos a rodeiam durante dois dias. Eles recordam a esta pessoa todas as coisas boas que ela já fez. Esse costume é conhecido como, não sei falar isso, mas, esta tribo acha que todos nós viemos ao mundo sendo bons e desejando segurança, amor, paz e felicidade. ocorre que na busca do nosso lugar, no dever de nossa vida, podemos cometer erros. Estes deslizes são para eles gritos impacientes de auxílio, pedidos de ajuda. Eles acreditam que no anseio de se sentir em seres especiais e bons, as pessoas, às vezes, falham em seu comportamento. Então, reúnem-se para direcionar os que erraram e reconectá-los com a sua verdadeira natureza, recordando-lhes de que eles são e, na realidade, lembrando-os de que podem dar novamente a mão à sua verdade. Assim, quando isso ocorre, todos lhe repetem o que significa eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim e a pessoa responde. Então, eu sou bom, eu existo para você. Esse ato de reconhecimento reconstrói o interior maculado da pessoa que errou, fazendo com que ele se sinta querido e valorizado e visto. Mas, lembrando que quem está longe julga e quem está perto compreende. E que nós temos escolhas entre escolhas e renúncias. A gente pode realmente questionar se você quer libertação dos seus processos autodestrutivos ou você quer a perpetuação, perpetuar a ação. Aliás, o termo do abusador e do abusado mudou. Mudou para perpetuador. Eu acho muito interessante isso também. Porque se você permite que alguém seja abusador no sentido de perpetuar a tua dor, você vai ter um processo de implosão que é o suicídio. E aí, então, não encontrei quem é o autor dessa frase, mas eu achei lindíssima. Conhecimento é aprender algo todos os dias e a sabedoria é abandonar algo todos os dias. Bom, porque a morada do sofrimento talvez esteja entre o que você quer e o que você pode. E que aí, gente, eu vou contar historinha para não me demorar muito. Eu fui numa reunião do Plínio Kuitat, dos cuidados integrativos do sírio-libanês. Aliás, o Plínio é um querido que me ensinou essa história. Ele falando assim, você sabe como a gente mata, o paciente perguntou assim, você sabe como a gente mata sapo? Aí, o Plínio falou, não sei, me conta. O paciente falou assim, é o seguinte, Plínio, você coloca o sapo dentro de água fria, porque ele já está acostumado na água fria, e você liga o fogo baixinho e ele morre. Falei, gente, assim é o processo de estresse, a gente morre sem saber. Só que aí, eu contando essa história num grupo lá de Cascavel, a aluna falou, professora, eu sou expert em matar sapo. E você sabe por que que ele morre? Não é porque a gente liga baixinho o fogo, é porque o sapo tenta se adaptar à água quente. Aff, Maria, aí eu falei, gente, quantos de nós, a gente não engole o sapo, vai morrendo de estresse, e que a gente tenta se adaptar? Aí tem aquela frase, quem quer entrar na forma, perde a sua forma. Vamos lá? E aí, isso que é importante, que tem a ver com o dia de hoje, esperança. Gosto, sempre falo, desse capítulo que eu organizei no livro Vida e Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, que foi lançado pela Sumos, que eu organizei com vários estudiosos. Já que eu vou morrer, eu vou fazer o livro dos meus sonhos. Chamei todos os estudiosos, todos os professores que eu li, inclusive. E aí então a Glaucia Tavares, ela escreve no capítulo dela que a palavra trauma deriva de ferida. E se você faz uma brincadeira com a palavra ferida, tira o R e inverte, vira ida da fé. E aí com a ida da fé, a gente sempre tem que lembrar que se tem vida, tem jeito. E a gente precisa ofertar moradas da nossa esperança. Então esses tsurus aí sozinhos começaram a ter lugares. Eu comecei a cuidar do artesanato e na minha arte eu começo a fazer casinhas que são as moradas para deixar com que as pessoas entendam que elas não podem se desalojar da morada delas. Ei, você tem um corpo, você tem uma corporiedade que traz uma morada que esse é o teu sagrado. Considera isso. Não é por acaso que em você habita uma existência que já superou tanta coisa. Por que não vai superar mais? Vamos lá. E que é então a essência do ser deve ser apenas ser. E que a gente então não pode ser nem onipotente nem impotente, tem que ser potente. E aí então fui lá no Beach Park, mudou a terminologia em vez de salva-vidas. Agora o babado é que a gente chama aquele que salvava vidas de guarda-vidas. Adorei, sentei na cadeirinha, adoro essa ideia de ser guardiã da vida. Guardiã da vida, passando esperança. Esse é o monumento das crianças à paz que foi criado no epicentro onde caiu a bomba de Hiroshima. e que a gente então tem que acreditar na efemeridade. Uma vida satisfeita é melhor que uma vida bem-sucedida. Porque o nosso sucesso é medido pelos outros, mas a nossa satisfação é medida pela sua própria alma, mente e coração. E aí então, gente, a vida é a arte que leva tempo. Para você resgatar a tua morada, habitar em você mesmo, começa a entender que não é por acaso que você está aqui agora. Aqui então, amanhã, vai ter o lançamento desses livros, eu quero convidá-los na Unibis Cultural, das 18h40, às 20h. Estarei lá, aguardando vocês para receber um abraço. Adoro abraço. Sou carente. Vai lá. E aí estou organizando um evento grande que eu também convido vocês para ver se realmente a gente desperta atenção das políticas públicas. Processos autodestrutivos e bem-estar na infância e na adolescência vai acontecer no Teatro Sérgio Cardoso. A gente tem 820 lugares. E que eu fico muito feliz porque começamos com o pessoal da Unicef vindo para cá. Temos no meio vários outros palestrantes ilustres, mas também a participação, eu gosto muito do trabalho dela e eu fico muito honrada de falar. Rosely Sayão estará presente. Aí outro dia encontrei com a Mariana Ferrão que a gente participou do Festival PEF juntas, né? E aí ela falou, Karina, saí da Globo. Eu falei, então está ótimo. Ela falou, quero que você participe do meu canal do YouTube. Eu falei, eu quero que você participe do meu evento. Então a gente fez uma contrapartida, a Mariana Ferrão vai encerrar este dia conosco. Aí a gente vai beneficiar uma casa, Mateus Campos, que é uma casa aberta depois do Mateus se matar. No ano passado, o Fernando e a Tânia abriram uma ONG destinada aos adolescentes com transtorno bipolar, com borderline e eles, além de fazerem psicoterapia e psiquiatria, avaliação psiquiátrica e tratamento, eles recebem nesta ONG as práticas integrativas. Eles fazem acupuntura, arteterapia, musicoterapia, é um trabalho lindíssimo, tudo à base de voluntariado. Por isso que juntos somos mais fortes. E esses são os meus contatos. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Aplausos 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 Aplausos